Ué, que delícia jogando gladiadoras aqui de cri... Mano, o que foi o Aderbal que inventou isso? Ah, nada não, é bom que treina. Ai, ai. Ai, ai. Deixa eu farfar ele que tá muito fácil. Oxi, ele quitou. Covarde, covarde. Calango, 62. Escolhe uma arma que presta. De novo? Eita, parece que esses caras gostam de apunhar. Vou provocar um pouquinho. O cara farparou aqui com o bandeirão da prefeitura. Mas nem me quebrou. Novinha, Pocotó, Pocotó. Onde o copo é? Espera aí, agora é certo. Que diabo é isso? Errou de novo. Eita, eu não sei quem é pior, errou ele. Ih, é ele mesmo. Ai, que manu. Ai. O que tá chegando? Não tá bom então. Botei mira. Nem clicou o tuzinho. Caraca, eu já tô ca... Como é que pode? Quitou também. Com certeza. Ó, viacaca é sua vez. Zico. Ai. Viginaldo. Vem tranquilo. Fixa que vai de volta. Volta pro outro. Pensou que tava voo, né, negocio? Fixa que vai de volta.